Como é que é a malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu vou tentar encontrar algumas pessoas, alguns amigos, familiares, etc. para registrar as suas impressões aqui no GLE AMG. De certeza que a malta não está à espera com uma viatura com este peso, consiga mexer as rodas desta maneira. Portanto, acho que vou conseguir registrar umas impressõezinhas divertidas porque a malta, normalmente com carros ligeiros, está à espera de eles terem lume, não é? Mas, assim como um SUV, um carro mais robusto, uma linha não tão desportiva, de certeza não estão à espera de eu carregar no acelerador e estandar assim para a frente. Então, fiquem por aí, vamos registrar umas impressões da malta. Será que isto encosta? Pá, é isso que eu pergunto sempre à malta. Isto pesa 2 toneladas e 200. Ou melhor, isto pesa mais 2 toneladas. E agora eu pergunto a ti, achas que isto com esse peso consegue ter performance? Qual é a tua opinião? Pá, não sei, só, 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 foda-se. Caralho, meu. Enfim, querendo-me ir a bem, meu, pô. Já, pô, já que andava, eu vou. Ai, eu sei, até ficas bobo. Olha o SUV. Foda-se, já. Olha o SUV a andar. Mas isto ia beber, isto. Bebe mais que tu e eu junto. Pô, este cerveja que eu não bebo, de certeza. É, mas isto é louco. Não, isto é, não, não. Pô, sim, eu espero. Eu joros. É de joros. Achas isto de grande? Em termos de carro, achas grande? De carro, acho grande. Achas grande? É grande demais ou grande bom? Não grande bom. É grande bom? Grande bom. Espesa mais 2 toneladas. Ai, mas é bom, tem um espaço bom. Assim é que vale a pena ter um carro. E se for um bocadito maior, também não fazia mal. Mas se tem um espaço, é bom. A pessoa está aqui confortável. Normalmente, estes carros, assim, grandes, pesados, são bastelões. Mas este carro tem, é, está espatoso, tem uma boa dinâmica aqui. E achas que isto pode com as rodas? Se ele pode com as rodas, é pá, não sei os cavalos que isto tem. Ah, vai lá, vai. Quando você descavarse isto? Ah, vai lá, vai lá. Quando você descavarse isto? Olha o barulho. Ah, eu acho que isto é um... Parece uma moto. Olha, parece a minha Kawasaki instalada, ó. A vez, quando entra em... Ah, aliás, quando reduz, ele vai com um regime alto, mas... Não dá mais, já valeu, é muito fixe. Poxa! Mas sabes como? Isto é canhão. É canhão, não é? É canhão. Já viste a evolução que os carros tiveram para um carro de 2 toneladas mexer assim as rodas? Mexer assim as rodas. Mas já não apareces no meu canal há muito tempo. É verdade. Mas não te podes queixar. Vim pescar com uma coisa em condições. Pelo menos um carro seria para queimar a borracha. Só trago sempre sacos e charutos e ponto GTIs. Exatamente. Olha para isto. Realidade aumentada e tudo. Até vejo a cor destas cuecas. Vim melhor com mais olhos. Até vejo a cor destas cuecas. Já põe isto aqui no AMG máximo. Sport. Já me apertou o cinto e tudo. Já te apertou o cinto? Pois é. Eu já troquei aqui para o AMG Coisa Power. Sim. Já estás justo? Olha isto pesa. A título de curiosidade isto pesa mais 2 toneladas. Achas que isto pode cocô? Pode. Qual é a tua opinião de um carro com 2 toneladas? Que anda para a frente ou custa a mexer? Isto tem que andar para a frente. Tem? Que é que achas? Que anda para a frente? Pois é empurra-me isto. Isto pôs-te lá mais em cima. Deve ser pior ainda. Mas isto deve empurrar bem depois das outras mudanças para a frente. Mas é que isto tem 9. Isto calça mesmo o meu número. Calça. Fogo 38. Vem cá já vai. Estás assim? Aperta o cinto e tudo. Claro. Fogo. E o puto passa-se já da boneca. Mano passa-se já da boneca. Olha eu montado nisto. O camalo de ginásio lá atrás. A B Prota. Tem que ficar muito lindo. Pode já. Estou-te a ter muito. Calçavam mesmo a minha pata. Gostas? Estou na 2 tonelada. Sim. Mas é maluco. Trocava já fácil a minha carrinha por isto. Como é que isto te conduz todas as mechas? É que me mexe em camisa. Está vendido mano. Está vendido mano. Ninguém que já andou aqui está à espera disto sair assim. Pois não mano. Isto é mesmo uma grande à quadrada. Estou na pista assim. Isto é uma quadrada. E quanto mais velocidade faz mais rápido é meu. Mal estou a tocar um travão Zé. Se eu travo com forças é quase que saís do vidro maluco. Isto é uma travagem maluco. Impressionante mesmo. Ai Mercedes. O que pretende fazer? Desliga o ar condicionado. Estou a desligar o ar condicionado. Mas o que é que manda aqui afinal? Isto é outro tabaco. Mas o que é que manda aqui afinal? Isto é outro tabaco. Já vi isto como é que um carro com duas toneladas tem porra boba? És maluco ou quê? Puxa mais que o meu Porsche. Este é o Porsche muito a mais meu. Já dá. Não é verdade é isto. Acho que é bem fixe. Bem fixe. Saíste agora do trabalhinho e andas logo num canhão destes. Num canhão destes. Vê lá becas. Isso parece bom. Mas faço ideia isso a... Bota duas toneladas. Tem muita peça. Mas sinto-se que ele é robusto. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu não sei até que ponto. Numa emergência. E eu estou a amar a perceber. Com este peso tu paras. Paras, paras, paras. Quando a gente sair já vais ver os discos. Isto é muito... Isto é muito... Sinto a brotidade do gajo. Sabes? Tem uma grande peitaça. Tem, tem, tem. Tem uma grande postura ali. Epá isto é o maior fixe. Tipo as duas toneladas que o gajo tem nem parece que o gajo carrega. Mas tu cá dentro sentes que isto é um carro pesado. Não. Estas mudanças mais... A trocar-te assim. Ah por isto é empurrar mesmo o gajo. É, não é? Nem parece o peso que tem. Mexe muito a bem. Mexe muito a bem. E o desculado das lombas e tu a tocares um acelerador ainda mais chapada assim. Está a provar? Está, está a provar. Vou aqui fazer força nos pés. Estás com medo de ir. E ele vai muito controlado porque ele está a querer a escrever. Está. E mesmo assim que viras o volante ele tira a potência. Claro, claro. Ele que vai ali a cortar. Está louco. Isto é muito bruto. Não é o mesmo apanar as laranhas. Assim estava. Ele estava mesmo à espera. Sério. Sabe o quê? Estes carros agora tem muita eletrónica. Tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Está a subir, irmão. Sabe o quê? Com estes carros tem até eletrónica. Às vezes ficam mais suaves. Um gajo nem sempre. Não tens a noção, é? Mas este cabrão ainda não olhei. Este cabrão... Espera aí. Agora vou fazer mais algum vídeo. Assim na ideia mesmo. Queres a filmar? Bora lá. Trava. Trava, trava, trava. Estanda, trava e curva. Isto nem parece que pesa duas toneladas. Quanto mais quente fica, mais... É quanto mais anda. A gente está a tuscolar um carro do chão com duas toneladas a vinte à hora. Este carro é a autoestrada. A carregares a 180, parece um foguete. Não. Não. Agora estou a ir buscar a minha filha à escola e vai ficar aqui registrado também as impressões da minha pequenina, a ver que o pai a vai buscar à escola num carro em condições, que não é nada o habitual, não é? Ela está habituada ao pai a ir sem pescar de charutos. Hoje vou pescá-la num carro em condições. Vamos ver a reação da minha pequena ao ver um carro deste tamanho e desta robustez à porta da escola. é capaz de surgir. O que é filha? Qual é este? O que é o carro que o pai veio buscar à escola hoje? De quem é? De quem é? Sim. O que é para o pai andar a filmar para o YouTube? Ah, este é o carro para tu andar a filmar para o YouTube. Sim. O que é que tu achas dele? Eu adoro! É giro? É bué! É bué giro? É bué giro? Bué! Tira o casaguinho para mim. Eu adoro! Eu adoro! Eu adoro! Já viste o teto tão grande? Até vês as estrelas? Eita com a câmera! Está aprovado? Sim. Mas como é que se chama? Como? Mercedes. Ah, é disso que eu ia falar. Como é que se chama? É porque tem estrelinha, é? É. Que tal? Como é que foi o dia? Desculpa! Por que tenho duas câmeras? O pai andou a filmar o carro. Ah! Aquele vidro é para quê? Aquilo é onde dá as coisas do carro. Já vais ver. Já vai saber. Queres ver? Quero. Agora o pai liga, olha. Ah! Que fixe, não é? É. Eu quero aquele do GPS. Queres o GPS? Quero. Assim? Sim! Gostas assim? Sim! Olha, e o barulho que o carro faz? Tão baixinho! Tão baixinho! Querias mais alto? Faz pipocas? Querias mais alto, filha? Queria! Mais barulhento? Sim! Como as outras do pai? Sim! Parecem os cangalhos velhos? Hum! Gostas mais assim barulhentos? Sim! Não me digas! 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 Anda bem este, filha? Sim! Achas que este anda bem? Sim! Porquê? Não sei! O que é que tu achas? Eu adoro! Adoro as vidas! Adoro as vidas! Incrível! É incrível! Preferes este carro ou os carros velhinhos do pai? Este carro! A sério! Coitadinhos dos meus velhinhos! Eu gosto de todos! Ai! Mas só podes escolher um! Não tem um! Ai! Não tem um! Não tem um? Não! Eu gosto de todos! Não me digas! Não consegues escolher um! Eu não consigo! São todos... Ai! Meu Deus! São todos os meus favoritos! É fixe, filha! É! É coisa grande! Não! Estou a dizer da acelerar! Não! É boa! É boa! Não me digas! Gostas de mim! Pai! Eu adoro este carro! Adoras? Porquê? Porquê filha? É legal! É muito feliz! É de ser grande! Gostas de ser grande! Também é um carro muito diferente! É diferente! É diferente! É mais espaçoso! Sim! Sim!